O salário mínimo beneficia não apenas os funcionários, mas também as empresas e toda a sociedade. Embora alguns digam que o salário mínimo distorceria o mercado de trabalho e aumentaria os custos organizacionais, reduzindo os lucros e o sucesso a longo prazo das empresas, há evidências crescentes de que isso não é verdade. Pelo contrário, as ciências psicológicas apresentam três formas em que o salário mínimo beneficia o indivíduo, a empresa e toda a sociedade. A primeira é a sustentabilidade. O salário mínimo é a quantia necessária para se ter um padrão de vida digno sem a ajuda de assistência social ou outros subsídios, possibilitando a compra de comida, roupa, moradia e aquecimento. As evidências mostram que receber um salário mínimo melhora a saúde física e mental dos trabalhadores. Eles se recuperam melhor e conseguem fazer uma reserva para lidar com entrevistos. Os trabalhadores também concentram seus esforços em um único empregador, em vez de dividirem sua energia entre vários empregos. O segundo benefício do salário mínimo é a escolha. Quem recebe salário mínimo pode escolher se qualificar mais. Isso facilita a mobilidade social do indivíduo e pode resultar em maior produtividade para a empresa. Por fim, o terceiro benefício do salário mínimo é a redução de custos para o governo. Conforme a saúde e a competência dos indivíduos melhoram, eles dependem menos da assistência social, permitindo que o governo use o dinheiro para outros fins. Além desses três benefícios, há outros para as empresas. Funcionários que recebem salário mínimo faltam menos por doença e dão menos gastos. Também é mais provável que permaneça no emprego, reduzindo os custos de recrutamento. O salário mínimo também pode atrair talentos e o aumento da retenção resulta em equipes mais qualificadas. Isso leva a melhorias de produtividade e maior inovação, que aumentam ainda mais a satisfação do funcionário e o seu bem-estar. Uma força de trabalho mais resiliente e estável pode tornar a empresa mais confiável para seus clientes e mais ágil ao planejar o futuro. Analisando o impacto psicológico e financeiro, o salário mínimo pode impulsionar o indivíduo, seu empregador e a sociedade em geral.